Seja muito bem-vindo, eu sou a Matiz e eu sou a professora Edna e hoje eu vou fazer uma questão de probabilidade que o Instituto Selecom fez em 2019. Vem comigo! Questão clichê de probabilidade, sempre cai esse tipo de questão e nas provas do Instituto Selecom sempre tem alguma questão de probabilidade. Então, se você vai fazer o agente penitenciário, polícia penal, em janeiro, estude comigo. Estude as provas anteriores que o Instituto Selecom faz, tá? Bom, a questão fala, numa sacola há apenas 12 bolas, sendo 4 brancas e 8 pretas. Se duas dessas bolas caírem ao acaso da sacola, a probabilidade de ambas terem cores iguais é... Então, vamos lá, colocando as informações. Numa sacola há 12 bolas, 4 brancas, 4 bolas brancas e 8 bolas pretas. Ok. Se duas dessas bolas caírem ao acaso da sacola, a probabilidade de ambas terem cores iguais é... Então, eu tenho que enxergar que isso são duas possibilidades. Como ele quer as duas da mesma cor, eu tenho que pensar que as duas bolas vão ser branca e branca... Ou as duas bolas vão ser preta e preta. Essas são as duas possibilidades, que ele quer ambas terem cores iguais. Então, são as duas brancas ou são as duas pretas. São duas possibilidades. Ou a primeira possibilidade ou a segunda possibilidade. Pois bem. Vamos ter que calcular essas probabilidades. Aí são quatro probabilidades, né? A primeira, a probabilidade da primeira bola ser branca, da segunda ser branca ou de ser preta e assim por diante. Como que a gente vai calcular essa probabilidade? Então, a nossa probabilidade tem essa formulazinha aqui básica. Nós vamos montar uma fração, onde embaixo são o número de eventos possíveis e em cima são o número de eventos que me interessam. Como assim? Então, a minha sacola tem 12 bolas. Então, esse elemento, esse número que vai ficar aqui embaixo são 12. E, primeiro eu vou colocar que eu quero que saia branca. Então, quantas brancas eu tenho? Aqui, eu tenho quatro bolas brancas. Então, qual que é a probabilidade da primeira bola cair, ser uma bola branca? Eu tenho quatro bolas brancas no total de 12 bolas. Depois, eu vou pensar na probabilidade da segunda bola cair, ser branca também. Aí, não vai ser 4 sobre 12, porque eu tenho que pensar que já saiu uma bola. Então, são três bolas brancas que continuam na sacola. E também não são 12 bolas, porque já saiu uma bola. São 11 bolas que tem lá no total. Então, essa é a conta. Vamos fazer pra cá agora. Agora, eu quero a chance de ser preta. A primeira bola preta, qual que é a chance de eu cair da sacola uma bola preta? Eu tenho que pensar que eu tenho 8 bolas pretas, num total de 12 bolas. Mesmo pensamento da branca, né? E agora, pra segunda bola também ser preta, eu já tenho 7 bolas, porque uma das bolas pretas caiu. E eu só tenho 11 bolas no total, porque uma das bolas já saiu. Então, essas são as contas, e agora a gente tem que juntar essas quatro frações. Como que a gente faz isso? Bom, em probabilidade, nós temos duas operações. Uma que nós fazemos com o E, e uma que nós fazemos com o O. Na hora que a gente vai pensar em uma possibilidade ou outra possibilidade, nós sempre somamos. Agora, na hora que a gente vai pensar em uma possibilidade e a outra possibilidade, nós sempre multiplicamos. Então, é isso que nós vamos trazer pra esse problema. Olha como que é fácil. Bom, eu já até coloquei aqui, né, as letras que a gente tem que pensar. Aqui um OU e aqui o E. Ó, eu tenho duas possibilidades, ou são duas brancas, ou são duas pretas. Então, na hora que eu penso nessas possibilidades, eu falo em OU, e se eu falo OU, eu tenho que somar. Bom, agora, a hora que eu penso nessas possibilidades sozinhas, o que eu tenho que pensar? Eu quero a primeira bola branca e a segunda bola branca. Por quê? Porque eu quero as bolas da mesma cor. Então, tem que ser uma branca e a outra branca. Então, como eu falo E, nós vamos multiplicar. Mesma coisa na outra possibilidade. Eu quero uma preta e a outra preta. Então, nós vamos multiplicar. Então, a resposta dessa nossa questão é essa conta. Eu tenho que multiplicar e somar. Então, eu vou multiplicar primeiro e, por último, somar. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 11. Ó, 4 vezes 11. 4 vezes 3, né, lembrando que a gente faz de cima com de cima e de baixo com de baixo. 4 vezes 3 é 12. E 11 vezes 12 é 132. Deixa eu lembrar, é 132. Mais 8 vezes 7 é 56 e 12 vezes 11 é 132. Então, lembrando que a gente faz a multiplicação primeiro, uma expressão normal, isso. E agora que a gente faz a soma, né, soma e subtração é a última coisa que a gente faz em uma expressão numérica. Então, lembrando aqui que eu tenho a soma de fração com o mesmo denominador. Então, a gente repete esse denominador e soma só os numeradores. Então, 56 mais 12. Então, isso é 68. Então, a nossa resposta seria isso daqui. 68, 132 avos. Mas dá pra simplificar. Até nem tem essa resposta no gabarito, né? Então, aqui, por exemplo, são dois números pares. Então, eu posso dividir isso por 2, né? 68 dividido por 2 vai dar 34. 32, 132 dividido por 2, ó, 120 dividido por 2 dá 60. Ainda vão faltar 12, que vai dar 6. Então, 66. Ainda dá pra simplificar mais. Então, ainda eu tenho números pares. Então, 34 sobre 66, dividindo por 2 novamente. Eu vou ter 17 sobre 33. E essa é a resposta da nossa questão. Olha aqui. Deixa eu arredar aqui. Não me cobrir. 17 sobre 33, tá? Essa é a resposta da nossa questão. É a letra B. E é isso. Esse tipo de questão é muito comum. Eu espero que você tenha gostado dessa questão. Se você gostou, não esqueça de deixar um comentário e um joinha. Isso ajuda muito a gente a continuar por aqui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.